Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o empréstimo com garantia de celular da SuperSIM Porém, algumas pessoas falaram pra mim aqui que não achou muito legal Pois o valor que liberam lá é até R$ 2.500 e queriam um empréstimo com valor maior Pra responder melhor essas pessoas que querem um empréstimo maior com garantia de celular Tem dois pontos que eu tenho que relevar Vai depender muito do valor do seu celular, tá bom? Se o seu celular é um valor mais alto de R$ 5.000, R$ 8.000 Você pode conseguir um empréstimo maior de R$ 2.500 Porém, geralmente essas financeiras aprovam a metade do valor que custa o celular, tá bom? Mas pra facilitar você, se você quer tentar um empréstimo maior Eu vou trazer outra solução, outra financeira que faz esse processo Que você consegue simular o empréstimo aqui usando a garantia de celular E por aqui você consegue ter acesso a mais financeiros Pra resumir pra você, eu vou mostrar aqui detalhes pra você do site É bem conhecido que eu tenho certeza que você já ouviu falar nele Antes de eu falar qual é esse site É extremamente importante, se você tá nos assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook Você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, tá bom? E se inscrever no canal, curtir aqui, não custa nada Se inscrever aqui e ativar o sininho das notificações Diariamente tem vídeo novo aqui E se tem vídeo novo aqui, você é notificado Pra você ficar ligado a todos os assuntos Todos os tipos de financeiros que estão ofertando empréstimo diariamente Pois eu sempre pego empresas, sites Que tá dando certo o empréstimo As pessoas estão gostando E eu gravo aqui pra compartilhar pra você E detalhe pessoal, os sites que eu gravo aqui no nosso canal Que eu mostro detalhes pra você aqui É seguro, não tem risco de ser sites com fraude De algum golpista, tá bom? Porque eu pesquiso o site antes Eu vejo o CNPJ dele estar ativo Eu vejo se ele tem nota no reclame aqui Tudo eu faço antes Pra depois estar mostrando aqui pra você Então pode confiar É um processo 100% seguro, tá bom? E eu já vou começar falando aqui de cara pra você então Desse outro site que tá liberando empréstimo com garantia de celular É o site do Bompa Crédito Olha aqui pra você ver Empréstimo com garantia de celular Para fazer o que deseja Simule, compare e contrate Pessoal, se você vir aqui Você já vai ver Qual o valor emprestado que você precisa Aqui tem vários preços Se você quiser colocar 2 mil reais 3 mil, 5 mil, 10 mil Você só aperta em cima o valor que você quer Tá vendo? 2 mil reais E coloca qual o valor de parcela que você quer 9 vezes é o mínimo E 24 aqui é o máximo Porém você pode mudar o prazo Tá vendo aqui na opção outro prazo? Se você apertar aqui outro prazo Você seleciona a partir de 6 meses Até 120 meses Como eu disse Não vai liberar empréstimo valor alto Porque é o celular que conta como garantia Tá bom? Se fosse uma garantia de um carro Ou de uma casa Aí sim o valor seria maior Tá bom? Mas como é o celular O empréstimo não vai ser tão alto Depois que você colocou o valor que você quer Você coloca o nome completo Seu e-mail Marca a opção aqui Aceito receber Do bom pra crédito Comunicações por e-mail Via WhatsApp E SMS Tá bom? E depois você coloca aqui Continuar sem custo Ou sem compromisso É apenas uma simulação É importante pessoal Uma frase aqui embaixo Nunca solicitamos depósito antecipado Prestamos serviços gratuitos Tem dúvidas? Acesse nossa central de ajuda Então a bom pra crédito Não solicita nenhum valor antecipado Por que não solicita? Porque é proibido De acordo com o banco central Nenhuma financeira Nenhum banco Pode pegar valores antecipados Dos seus clientes Exemplo Você tá precisando de um empréstimo De mil reais Não tem por que a financeira Falar que você precisa pagar Uma parcela Antes de pegar o empréstimo Sabe por que? Porque como que a pessoa Vai pagar uma parcela Sendo que ela tá atrás de empréstimo? Se a pessoa tá atrás de empréstimo É porque ela tá necessitando de dinheiro Se ela estiver necessitando de dinheiro Ela não vai ter dinheiro Pra pagar antecipado Esses atos De pedir valores antecipados É golpistas que fazem Por que? Eles querem apenas O dinheiro da pessoa antecipada Nenhum momento Eles vão depositar O dinheiro do empréstimo E a pessoa precisando Do empréstimo Arruma dinheiro prestado Com o vizinho Com o amigo Deposita o dinheiro Pro golpista E pronto Nunca mais vai ver O seu dinheiro Então se alguém Pedir valores antecipados Pra você Bloqueia essa pessoa Não tenha mais contato Com ela Tá bom? Comente aqui embaixo Nos comentários Se alguém já pediu Algum valor antecipado Pra você Se você já pagou Valores antecipados O seu comentário É muito importante Pra outras pessoas Que tá assistindo Aqui Ficar esperto E não cair Em nenhum golpe Assim E vale ressaltar Que eu respondo Todos os comentários Tá bom? Aqui no Youtube E pra você Que tá assistindo No Facebook Também Eu respondo Todos os comentários Então deixa aqui Nos comentários Tá bom? É muito importante Seu comentário Aqui pra gente Continuando aqui Com o site Bompa Crédito Aqui ó O Bompa Crédito Ele é regulamentado Pelo Banco Central Como correspondente bancário Então já passa Uma credibilidade imensa Só por isso Tá bom? Outra coisa ó A plataforma É confiável Teve mais de 7 milhões De pessoas Que já solicitaram Empréstimo online No Bompa Crédito Então pessoal Só falta você Tá bom? É acessível Taxa de juros A partir de 0,75 ao mês Vale ressaltar Que essa taxa Que provavelmente Vai ser pra empréstimo Com garantia De casa Tá bom? Empréstimo de imóvel Não tô garantindo Que vai ser de celular É segura Utilizamos tecnologia avançada Pra proteger seus dados Só nossos parceiros Têm acesso a eles Temos mais de 30 parceiros Reconhecidos no mercado Para você solicitar Seu empréstimo Como que funciona Esses 30 parceiros? Você vai fazer Seu único cadastro Aqui na Bompa Crédito E a Bompa Crédito Vai compartilhar Seus dados Com esses 30 parceiros Esses 30 parceiros Vai oferecer a melhor condição De empréstimo Pra você Isso que é legal Porque apenas um cadastro Você tem a chance De conseguir empréstimo Em vários lugares Isso é muito bom Tá bom? Ofertas de empréstimo Com garantia de celular Em minutos Então a oferta Aparece rápido Tá bom pessoal? Olha como é fácil Como eu já disse Um só cadastro online Tá bom? Você preenche um cadastro E conta um pouco Sobre você Esse é o primeiro passo Segundo passo Mais de 30 financeiras Como eu já disse Tá bom? Essas financeiras Vai achar melhores taxas De acordo com o seu perfil De crédito Terceira etapa Escolha a melhor oferta Envie seus documentos E aguarde a análise Da financeira O que que acontece Nessa terceira etapa Vai aparecer as ofertas Pra você De Vamos dar o exemplo De quatro financeiras Você vai ver Qual oferta For melhor A que for melhor Você vai enviar Seus documentos E vai aguardar A análise Do seu pedido Tá bom? E o quarto passo É crédito rápido Após aprovação Receba o dinheiro Em pouco tempo Isso é muito bom Porque geralmente Quem precisa de empréstimo Quer o dinheiro rápido Comente aqui embaixo Se você quer o dinheiro rápido Tá precisando Dinheiro urgente Com certeza você vai tá Mas deixa aqui Nos comentários Tá bom? Se você for comigo Nesse vídeo Essa parte aqui É muito importante Você ter atenção Porque através Desses detalhes aqui Você vai saber Sobre as dúvidas Do empréstimo Com garantia de celular Quais as vantagens De obter um crédito Com garantia de celular? A vantagem É o tipo de crédito Que por se tratar De um empréstimo Em que um bem É disposto Como garantia A instituição financeira Não irá exigir Muitas comunicações Sobre seu histórico De crédito Inclusive Se você precisa De um valor menor E já tiver Com o nome Um pouco comprometido Essa modalidade É perfeita Para o seu perfil Tá bom? Então se você tem Vários empréstimos Já no teu nome Porém se você Quer um valor mínimo A chance De você conseguir Um empréstimo É grande Não é porque Você tem Empréstimo Em outros lugares Que você não pode Conseguir Usando o seu celular Se você usar O seu celular Como garantia Você pode sim Ter a aprovação Realizada Com sucesso Tá bom? E quais celulares São aceitos? Não são todos Os tipos de aparelho De celular Que as instituições Financeiras aceitam Na hora de oferecer Um empréstimo Com garantia De celular Aqui no Bom Para Crédito Só aceitamos Celulares da marca Samsung Olha para você ver Pessoal Então Aqui só vai aceitar Celular da marca Samsung Cada financeira É diferente Assista esse vídeo Que está aqui em cima Tá bom? Que eu gravei Que eu mostro Com detalhes Para você Lá também tem Empréstimo De garantia De celular Tá bom? E aceita Outras marcas De celulares Tá bom? Outra parte Aqui embaixo Quem pode solicitar O empréstimo Com garantia De celular Aqui no Bom Para Crédito O celular Como garantia É indicado Para pessoas Assalariadas Funcionários Públicos E aposentados Com renda maior Que 1.200 De 22 A 70 anos Além disso Não pode ter nome Negativado Então não vai poder Ter nome negativado Então se você Está negativado E quer fazer O empréstimo Com garantia de celular Aqui embaixo Tem o link Da SuperSIM Só clicar No link Da SuperSIM Preencher o seu cadastro E por lá Você consegue Esse empréstimo Mesmo estando Negativado Então essa é a vantagem Link da SuperSIM Aqui na descrição Desse vídeo Tá bom? E como saber Se meu empréstimo Foi aprovado Cada financeira Tem uma política Diferente Então não conseguimos Te dar uma resposta Concreta Mas No geral O empréstimo Com garantia de celular É uma modalidade Com aprovação rápida Gente Como que funciona Esse empréstimo De garantia de celular Como que eles fazem Isso Para dar o celular De garantia Essa é uma pergunta Que você deve Estar fazendo É assim Se você tem O seu aparelho Celular Ele é Android É da marca Samsung O que você vai fazer Você vai ver O valor que ele custa Exemplo Se o seu celular Custa 2 mil reais Você vai conseguir Um limite De mais ou menos Os mil reais É metade do valor dele Tá bom? Por que eu falo metade? Porque a chance De aprovação é maior Você pode tentar Um empréstimo maior De 2 mil reais Mas pode ser Que você não consiga A Bompacredito É uma empresa excelente É um site Que eu super recomendo Então Tenta o valor Que você quiser Tá bom? Pode tentar Como que vai funcionar Essa garantia? Você precisa Dar o seu celular Para a pessoa Para a Bompacredito? Não Você não precisa Dar o seu celular O que você vai fazer? Você vai entrar em contato Com alguma das financeiras Aqui que aparecer Oferta de crédito Para você De uma empresa X Eles vão pedir Os documentos Para você Dados pessoais E vai pedir Para você Baixar o aplicativo Deles No seu celular Assim que você Baixar o aplicativo E assinar o contrato O dinheiro Cai na sua conta Por que tem Que tem esse aplicativo No celular? Essa é a garantia Do celular Porque se você Não pagar o empréstimo Esse aplicativo Bloqueia o seu celular Tá bom? E você não vai ter Mais acesso a ele Você só volta A ter acesso a ele A partir do momento Que você pagar O seu empréstimo Ou colocar as parcelas Do empréstimo Em dia Então por isso Que tem que baixar O aplicativo Essa é a garantia Do celular Eles tem acesso A bloquear O seu celular Vale ressaltar Que eles não Vai ter acesso A seus dados Pessoais Informações Nada Apenas a bloquear O aparelho Tá bom? Então é assim Que funciona O empréstimo De garantia Do celular E se você Não quiser usar O celular Como garantia Tem medo Alguma coisa assim Aqui como eu já disse Tem um link Da Super C Que você consegue Solistar o empréstimo Não usar o celular Como garantia Você que vai escolher Tá bom? Pessoal O que você achou Desse vídeo Vale a pena emprestar Ou pegar o celular Teu e usar Como garantia Comente aqui embaixo Tá bom? E se você gostou Desse vídeo Já deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com seu amigo Com sua amiga Que está precisando De um empréstimo Tá bom? Um grande abraço Fique com Deus E com certeza Te espero no próximo vídeo Tchau, tchau